Olá galera, meu nome é João Luiz Braga, sou anôncio aqui na Incor e vim aqui um pouco atrasado gravar o vídeo referente a março e abril agora, hoje exatamente dia 16 de abril, são 9h25 da noite e primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso do vídeo, eu quis soltar esse vídeo depois do CPI, depois da inflação americana, que eu acho que eu vou fazer a mesma coisa no mês que vem, dada a importância que esse dado tem tido, mas não parou de vir coisa nova, fui atropelado por fatos novos aqui, meu Deus do céu, que violência que foram esses últimos dias, até uma coisa curiosa, porque eu sempre fico pensando comigo mesmo, o que eu vou fazer, o que eu vou falar aqui, o que eu vou trazer para vocês, e aí primeiro eu tinha pensado no tema que é o bear steepening, o que estava acontecendo lá fora, não importa muito o que é isso, guarda isso, depois esse tema mudou para reflation, que era a volta da inflação crescendo, que estava pegando bastante em commodities, a gente vai falar isso um pouquinho na frente, aí depois veio o payroll, o dado de emprego lá fora, aí o CPI, o dado de inflação, aí guerra, aí depois a história da mudança da metafísica do governo aqui do Brasil, meu Deus do céu, cada dia é um tema novo, por isso esse é um dos motivos que eu vou trazer, peço desculpa, temos bastante coisa para falar aqui, então deixa eu começar prestando conta, e depois eu falo sobre isso tudo, infelizmente a gente estava vindo com um ano super bom, defendendo a queda da bolsa, esses últimos dias foram péssimos para a gente aqui, então eu já faço atualização até a cota de hoje mesmo, que basicamente com o fechamento de ontem, com a abertura de hoje, o Ibovespa estava caindo um 6.6% no ano, vocês sabem que eu gosto de ver também o SMLL, que eu acho muito mais representativo do que a nossa bolsa do que o Ibovespa, o SMLL estava caindo até o fechamento de ontem, tipo quase 11%, e hoje piorou ainda mais, então com o Ibovespa caindo 6.6% e o SMLL caindo 11%, o Encorações está caindo 6.6% também, perto do Ibovespa, que é uma pena, porque a gente estava melhor, então a gente infelizmente ficou mais perto, o Longbuys ainda está defendendo um pouquinho em relação ao índice, cai só 5%, cai 5% que eu estou arrasado, porque chegou a subir um tanto, a gente estava defendendo bem, e o Prev também por volta disso, por volta de 5.2, vamos trabalhar para recuperar isso aí, e antes de entrar nos temas do vídeo, só trazer uma coisa aqui sobre, nos recadinhos que eu sempre gosto de dar, trazer um pouco sobre viagens comportamentais, é curioso porque está tendo um caos geral aqui, não é só a bolsa, o Preta está abrindo, a NTNB também, é muito curioso, eu vejo muita gente comentar no Twitter, conversar comigo, caramba, a pessoa foi lá, comprou a NTNB a 5.5 de juros real, e achava isso bom, legal, 5.5 de juros real, está ótimo e tal, e aí a NTNB cai, ou seja, o juros real sobe como acabou de acontecer, hoje mesmo tinha a NTNB a 6.12, e sei lá, NTNBs mais longas, aí o que todo mundo pensa? Caramba, uma oportunidade, né, o cara compra a NTNB a 5.5, ela cai, ou seja, o juros real sobe, o título cai, né, a pessoa perde dinheiro, e vai para a 6, e a pessoa acha que melhorou, tem uma oportunidade aí, sabe o que eu acho em relação a isso? Eu acho certíssimo, é isso mesmo, é oportunidade mesmo, a minha curiosidade é muito mais porque aqui na bolsa ninguém pensa assim, né, quando a bolsa sobe que as pessoas querem, e quando elas caem, como acabou de acontecer, e eu não sei se o motivo é justo, até acho que mudou um pouco o cenário, a gente vai falar bastante sobre isso, mas ninguém interpreta isso como, pô, deixa eu lá ver o Braga, deixa eu falar com ele, deixa eu, porque isso aqui está me parecendo uma oportunidade, é muito curioso, eu adoraria que as pessoas tivessem essa visão também, porque são todos, no final do dia, tudo ativo, cara, tudo a mesma coisa, e para quem, como eu, acredita que quando cai, é uma, e o cenário ainda é favorável, isso é uma oportunidade, para quem pensa assim como eu penso, e quiser conhecer um pouco dos nossos fundos, é só entrar lá no nosso site, encor.am, de Asset Management, encor.am, clica lá, que vocês vão ver todas as plataformas que a gente já distribuído, e vai ser uma honra aí, cuidar um pouco de uma parcela do dinheiro de vocês. Bom, mas vamos lá, pois é, de novo, eu deixei, eu fico olhando para cá, por causa da minha colinha aqui, vocês sabem, eu tinha deixado para gravar por causa do número de inflação nos Estados Unidos, e de fato, veio ruim, não tenho o que falar, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, mas a piora já tinha começado antes, o mercado já tinha, você sabe, quem me acompanha sabe, que eu gosto muito de me informar sobre o cenário global, através de podcasts, essas coisas, que hoje tem muita coisa boa, né, por aí, eu até uso muito AI para resumir, aí eu vejo quais eu vou ouvir, e já tinha umas 3, 4 semanas que todo mundo só falava no tal do reflation, que é o fim dessa queda da inflação, que é muito necessária, a gente já falava bastante, e essas preocupações, essas preocupações, eles vieram antes do dado de inflação, e um dos motivos que dava para a gente pegar isso, está na tela aqui, agora eu trouxe algumas commodities para ilustrar, né, as commodities estavam voando, isso aqui é o alumínio, subiu para caramba, especialmente aqui em abril, mas antes do dado de inflação já tinha subido, o cobre, mesma coisa, e o próprio petróleo também veio para a casa dos 90, a gente vai falar um pouco mais, entrar em detalhes sobre a nossa visão de commodities mais para frente, mas isso já estava acontecendo, eu estava até bem preocupado, porque a gente está leve em commodities aqui, a gente só tem petróleo no fundo, e aí veio a história do dado de inflação, que é isso aqui, na verdade também, antes de falar do dado de inflação, também tinha vindo no começo do mês, lá no comecinho de janeiro, o PMI, que é uma pesquisa de sentimento para onde a economia está indo, lá na China, e eles vieram com números melhores que o esperado, esse aqui é o número que veio e aqui é o número esperado, vieram números melhores que o esperado e acima de 50, que indica a economia melhorando, então estava todo mundo preocupado, cenário de economia global mais forte, e isso fez, também ajudou com que a turma saísse comprando commodities, como esse gráfico recente aqui da Merrill, esse gráfico de poucos dias atrás, que é no FMS, que é aquela pesquisa que eles fazem com vários gestores, isso aqui é a alocação, a variação na alocação de commodities, de todos os gestores que respondem a essa pesquisa, essa pesquisa é global, não é só local, e você percebe que a brilha de 24 foi um dos maiores aumentos, uma variação positiva na alocação de commodities dos fundos, ou seja, era muito esse call do reflection que estava vindo, e aí não deu outra, veio o dado de inflação, primeiro veio o dado de payroll, o dado de emprego já forte, a gente tem acompanhado bastante esse dado aqui, eu tenho falado sobre esse dado todos os meses, mas o mais assustador foi aqui a inflação, que veio no dia 10, e aí você fala, pô Braga, é isso, 0,1 acima do esperado, e todo esse desespero, pois é, foi isso mesmo, e é curioso, porque se um pouquinho para melhor, nossa vida aqui ia ser outra no exato momento, mas na verdade não é esse 0,1 que faz a coisa ser bem pior, o que faz é a abertura disso aqui, e nessa abertura tem este gráfico específico que eu trouxe para vocês, um dos dados que a gente olha, esse gráfico aqui, é do Pactual, é esse tal desse super core aqui, deixa eu só explicar o que é isso, tem várias formas de você ver a inflação, uma das formas que o próprio Fed gosta de ver, é, você pega a inflação, olha para a inflação de serviços, e tira o componente de habitação, todo shelter, e esse veio fortíssimo, ele veio uma variação do mês a mês, de 0,65, e aí esse aqui é o ano a ano, faz com que aquela tendência que a gente está vindo, da inflação corrigir, olha essa volta aqui, esse gráfico é de fato muito, 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 muito feio, e assustou todo mundo, porque mostra que a economia é o tal do risco da reflação, do risco da economia estar forte, e com isso o juro não poder cair, como a gente vai falar mais na frente, e para piorar ainda, depois veio agora dia 15 também, vendas no varejo lá nos Estados Unidos, super, super fortes, enfim, está dureza isso, porque a gente vem falando aqui, desde aquela teoria que eu sempre falo lá do Dollar Smile, que para a gente aqui, a gente, para a Bolsa Brasileira, para os nossos ativos aqui, é muito importante que os Estados Unidos não entrem em uma crise, como foi, sei lá, 2008, numa economia muito fraca, mas também é importante que lá não esteja muito forte, porque enquanto isso não mudar, a gente vai vivendo aqui um terror, um cenário que eu chamo, que eu brinco que é um cenário meio, meio caverna do dragão, você que lembra, quem não é da minha geração aí, que não conhece caverna do dragão, isso aqui é um desenho que era baseado no RPG, que é o Dungeons & Dragons, que essa turminha aqui, ela estava presa aí num mundo paralelo, e sempre ficava tentando sair desse mundo, todo o episódio estava tentando sair, quase conseguia, aí alguma coisa acontecia, que eles voltavam, eles ficavam presos, voltavam lá, e não conseguiam sair desse mundo, era unique, não conseguia sair, enfim, sei lá, cada episódio era um, e é bem a sensação que eu tenho no exato momento, quando a gente parece que a gente vai sair desse cenário ruim, quando, de novo, eu fiquei tão atento com esse cenário último de inflação, um monte de gente muito esperta achando, vendo o dado, achando que já poderia ter um dado bom agora, aí quando a gente acha que vai sair, vem de novo esse cenário caverna do dragão, e a gente continua preso, meu Deus do céu, que desespero, e por que, por que a gente fica preso? Porque, o fato é, enquanto a economia estiver forte por lá, o FED vai manter o juro alto, e esse gráfico aqui, mostra bem isso, o que é isso aqui? Isso aqui, o que importa aqui, o que eu trouxe para vocês, é a linha branca, que essa linha aqui, isso aqui é o juro de dois anos, lá nos Estados Unidos, e perceba que no começo do ano, ele estava por volta de quatro e pouquinho aqui, ele já foi para quase 5% de novo, e isso, esse prazo é importante, porque é exatamente esse prazo, que pega as expectativas, de corte de juros, até essa outra linha azul, eu só trouxe aqui para ilustrar, essa linha azul aqui, é o SMLL, que é aquele índice que eu sempre falo, o índice das small caps no Brasil, que não é tão small cap assim, mas é o que eu acho muito mais representativo, da nossa bolsa, do que o Ibovespa, e repara, é muito claro, quando o juros lá sobe, aqui a nossa bolsa cai, quando o juros cai, a bolsa sobe, e por aí vai, e agora recentemente, essa despencada, que deu na SMLL, que eu falei, e por que que isso acontece, esse outro gráfico aqui, isso acontece, porque, basicamente, isso impede, esse gráfico aqui é uma forma, reunião por reunião, de visualizar, não olhar para a curva de dois anos, mas sim olhar reunião por reunião, e ver o que que o mercado tem, como precificação de corte de juros, e eu trouxe dois, eu trouxe isso aqui, que é do começo do ano, que é 1 de 1 de 2024, e aqui é por reunião, perceba que até o final do ano, tinha quase seis cortes, na curva, precificados, da expectativa do mercado, para este ano, lá nos Estados Unidos, isso agora, virou, menos de dois, um e meio, ou seja, o mercado tirou, todos esses cortes, aqui é o 17 de abril, tirou toda essa expectativa, de cortes, lá de fora, este outro gráfico, aqui da GOMMA, é a mesma coisa, mas de um jeito mais visual, foram os juros subindo, lá nos Estados Unidos, nos últimos anos, o que ferrou muito a nossa bolsa aqui, o que fez a nossa vida, basicamente, ser um inferno, aí todo mundo esperava, que fosse cair, três meses atrás, esperava essa queda aqui, aí um mês atrás, esperava essa queda aqui, em pontinhos cinza, e já está pior ainda, ou seja, muito, menos queda, de juros, precificados, e qual que é o problema, o que que isso tem a ver, o que que tem a ver com a gente, por que que essa queda de, não ter queda de juros e tal, atrapalha a gente, são vários motivos, o primeiro, é esse aqui, esse aqui é um gráfico do Rubinho, óbvio, um grande abraço para o meu amigo, lá do Morgan Stanley, que ele até, ele falou, João, olha isso aqui interessante, que eu fiz, que é, parece trivial, mas vivendo assim o gráfico, é realmente muito interessante, né, é que em azul, é exatamente, a expectativa, na verdade é o juro para dezembro de 24, que é mais ou menos, as expectativas dos cortes, né, e em verde, é o fluxo estrangeiro, para a nossa bolsa, ou seja, quando, as expectativas começaram, de aumentar, ou seja, o juro cair, ou seja, mais cortes na curva, o dinheiro veio para cá, e obviamente, quando aconteceu o contrário, o dinheiro saiu daqui, né, esse é um, é uma implicação bem direta, da, de como é que os juros lá, impactam a gente aqui, é óbvio, o juro lá aumenta, o estrangeiro pensa, pô, vou deixar meu juro lá, e é isso, mas, não é, não é nem só a questão, do fluxo, porque óbvio que a questão do fluxo é importante, mas esse gráfico na tela aqui agora, eu vou ter que sumir aqui, se bem que não, eu posso aparecer, porque o que importa é a parte de cima, isso aqui, o que que eu fiz? isso aqui são juros no Brasil, né, o juro janeiro 27, o que que é isso, em cada uma dessas datas aqui, qual que era o juro que o mercado aqui no Brasil precificava, da data até janeiro 27, repara isso, no começo do ano, o pessoal esperava, o juro janeiro 27 estava tipo 9,8, e foi só subindo, 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 e agora em abril, se estressou para 11,06, e é óbvio que tem motivos domésticos, a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança da meta fiscal, mas essa pequena parte disso aqui também é o juro lá fora, que faz com que seja mais difícil para a gente aqui cortar juros, esse aqui é só o janeiro 27, é um juro específico, mas eu também gostaria de mostrar esse outro gráfico aqui, que são as duas curvas, essa curva azulzinha que é asterisco, que cai e depois vai, era a curva de juros no começo do ano, e essa em azul, claro, com bolinha aqui, é o juro hoje, na curva de juros hoje, e aqui o que é? Tem essa diferença, porque aqui é o juro na época para duas semanas, três meses, sete meses, e por aí vai, e aqui é a mesma coisa, só que hoje, só que são datas diferentes, sempre esses meses para frente, aí pô, João, no começo do ano o juro, eu esperava o juro maior? Sim, é porque na verdade já tiveram os cortes, de lá até aqui, esse curto prazo aqui, importa pouco, o que importa nesse gráfico, eu quero mostrar, é o juro longo, a parte longa da curva, que no começo do ano, o mercado tinha algo entre 10% e 10,5% em toda a dinâmica da curva, aqui até 14 anos, e isso foi para cima brutalmente, hoje o pessoal espera mais por volta de 12%, e isso obviamente é péssimo, para a nossa bolsa, enfim, péssimo para a nossa economia, é péssimo para tudo, e assim como lá nos Estados Unidos, a gente consegue ver a precificação, transformar isso aqui um pouco, curvas de juros, em cortes por reunião, lá do FED, aqui a gente consegue fazer a mesma coisa, e ver a precificação dos copons, o que o mercado espera por reunião do copom, isso aqui eu até assustei, se você perguntasse um mês atrás, para o cara mais pessimista do Brasil, o que ele esperava, que o nosso Banco Central ia cortar de juros, nesse ciclo de corte, já começou, que a gente tem cortado, eu acho que o mais pessimista ia falar, o corte vai ter em 10% da Selic, ninguém esperava mais, que o Banco Central ia parar o corte acima disso, pelo contrário, no começo do ano, só para vocês saberem, o que estava nos preços, é que o Banco Central ia cortar até 9%, e muita gente achava que podia ser mais do que isso, e hoje, o mercado precifica menos que um corte de 50 bips, só um corte de 50, ainda quebrado em duas reuniões aqui, na verdade, o mercado espera, que este ciclo termine em 10,20, assim, isso aqui, me indica que parece, que o mercado já botou muito desse cenário, negativo no preço, e assim, eu sei que são pequenos aumentos aqui, mas já indica que, é esse pequeno cortezinho, e já tem prêmio de risco para frente, neste ano mesmo, ou seja, a curva parece gordinha, assim, é difícil acreditar que, pô, esse ciclo de corte vai parar em 10,20, e ainda mais, essa mudança de 9% de fim de ciclo, para 10,20, fica mais esquisita ainda, se a gente considerar, que os números de inflação no Brasil, estão vindo bons, esse aqui, é o IPCA, que saiu dia 10, e o IGPM que saiu hoje, é tudo melhor que esperado, isso fez até, esse aqui é o Focus, eu nem sou tão fã do Focus assim, mas esse aqui é o Focus de segunda, que mostra que o mercado espera, a inflação para este ano de 3,70, e foi uma revisão para baixo, nesse número, para 2024, tá, então, é esquisito, né, porque, o juro subindo para caramba, com a inflação sendo revisada para baixo, eu sei que existe esse teto, essa dificuldade, essa diferença de juros, com os Estados Unidos, acontecendo, mas, isso também me parece um pouco de, o mercado botando bastante prêmio, de risco, nos preços, que faz o juro subir, que faz a nossa bolsa cair, essa dinâmica que a gente viu nos últimos dias, o lado ruim, e tem o lado ruim aqui no Brasil, além de vários barulhos, esses últimos meses foi de dureza, barulho, essa história de dividendo da Petro, o que vão fazer no setor elétrico, e vários outros, esse aqui foi o principal barulho, que não é nem barulho, aconteceu, é um fato, que aconteceu, agora, poucos dias atrás, que foi a revisão, da nossa meta, na meta fiscal, que saiu do zero, em 2004, só para 2025, e essa curva aqui, um pouco mais longa, para o superávit, chegando em 1%, só em 28, contra 26, na meta inicial, que veio junto com o arcabouço, isso aqui, gente, é bem, esse gráfico, eu trouxe o gráfico, só porque ele é mais visual, mas assim, ninguém acredita, vou dizer, ninguém esperava, que aquela meta inicial, fosse cumprida, ninguém, nem o mais otimista do mundo, esperava que aquela meta fosse cumprida, mas mesmo assim, aí vou dizer, que nem espera, que essa nova também, seja cumprida, sendo bem honesto, mas mesmo assim, essa notícia é muito ruim, porque essa história, de ficar adiando compromisso, e mudar a meta, é muito feio, o mercado agora, vai com certeza acreditar, que é assim, pô, o mercado vai gastar, o mercado, desculpa, o governo vai gastar, que é meio que uma, como eles fazem, e se chegar lá na frente, e não entregar a meta, não tem problema, arrasta a meta, igual acabaram de fazer, no primeiro ano, isso não deveria ser tão fácil, não é uma péssima finalização, isso certamente, tem colaborado, e vai continuar colaborando, para termos juros, reais, mais longos, maiores de equilíbrio, o que de novo, é péssimo, para a nossa economia, é bem ruim, bom, vamos lá, e nós falamos de reflação, comodos para cima, inflação afora, tudo isso, e a gente vai ter uma guerra no meio, meu Deus do céu, eu não vou falar muito sobre a guerra, até porque não entendo nada, eu acho que não tem nenhum ad, em relação a falar de guerra, em relação a qualquer um de vocês, que está assistindo aqui o vídeo, mas eu vou aproveitar, para atualizar um pouquinho, o nosso cenário de petróleo, para vocês, e aí tem um pouco a ver com a guerra, óbvio, mas, que é a única comodidade, que a gente tem no fundo hoje, e de certa forma, ela serve como um hedge, uma proteção, contra esse assunto, de geopolítica, a gente continua achando, que o cenário, para o petróleo, é positivo, para o preço de petróleo, não estou falando que é positivo para o mundo, é altista, para o preço de petróleo, são vários motivos, mas resumindo, a oferta de petróleo, está mais limitada, desde o começo do ano, a gente tem percebido isso claramente, por causa de, especialmente, uma menor produção americana, desde janeiro, janeiro fez um frio mais forte, que esperava, deu vários problemas de produção, e mesmo assim, agora por outros motivos também, até hoje, não voltou a produção, que o pessoal esperava, para os Estados Unidos, no começo de ano, esse é um ponto, outro ponto, Rússia, que também tem produzido menos, com o ataque da Ucrânia, até trouxe aqui, este gráfico na tela, isso aqui é um gráfico, não é um gráfico, é um mapa, das refinarias da Ucrânia, essas vermelhinhas aqui, são as que a Ucrânia atacou, a soma de todas essas, que são atacáveis, dá 4,3 milhões de barrigia, isso é mais ou menos, uns 40, um pouquinho acima disso, por cento, da produção russa, ou seja, bem relevante, a Ucrânia já atacou, 18 refinarias, que totalizando, um pouco menos de 3, um pouco menos de 4, milhões de barrigia, de capacidade, mas a Rússia também já, com o setor bastante, ainda faltam 600 e poucos, mil barrigia, para consertar, e isso, certamente afeta, a produção, de petróleo, e exportação de gasolina, russo, então, isso aqui é um tema, que também tem atrapalhado, e aí, somando esses fatores, então, de menor oferta, a oferta está menor, só que a demanda, continua aquecida, então, esse, esse, desbalanço, entre oferta e demanda, continua forte, inclusive, esse aqui, é o déficit, o superávit, no caso, o déficit, de produção de petróleo, nos Estados Unidos, ou seja, demanda maior que a oferta, e a gente, acompanha esse aqui, há muito tempo, eu não trouxe aqui, mas esse aqui, é o dado de abril, é o dado atual, é o dado anterior, olhando o dado anterior, para este, todas as quatro, agências, revisaram para baixo, revisaram, o, a questão, de oferta e demanda, de petróleo, para mais déficit, para 2024, ou seja, voltando, para aquela história, que eu falei, sobre um mercado, pressionado, então, basicamente, é isso, a gente continua achando, que petróleo, sem essa alta, para os 90, é justa, e se abriu, daqui para cima, e qual que é o risco, para a nossa tese, porque a gente, sempre que olha para a Comod, a gente faz a análise, e já, junto, analisa o risco, o risco, na verdade, é meio bobo, falar isso, mas é verdade, vocês sabem, que o melhor remédio, para um preço alto de comode, é o próprio preço alto de comode, essa é uma frase famosa, de todos os anos, esse é de comode, porque, afinal de contas, quando o preço sobe, isso tem dois efeitos, isso pode destruir demanda, que é uma coisa, que a gente monitora aqui, que não aconteceu, e também estimular, oferta, esse é um risco, que a gente tem muito dado, mas, até agora, nada, então, continua, e outro, que a gente acha, é que a eleição americana, está chegando, quem lembra, dois anos atrás, isso aconteceu claramente, é que os Estados Unidos, pode voltar, a tirar, sua reserva estratégica, de petróleo, e tirar da reserva, e colocar isso no mercado, aumentando, a oferta de petróleo global, o petróleo é mais ou menos, é um pouquinho mais, mais ou menos, 100 milhões de barris dia, de oferta e demanda, lá, dois anos atrás, os Estados Unidos, tiravam um milhão de barris dia, da reserva estratégica, e jogava no mercado, ou seja, é bastante, considerando que, o que faz preço no petróleo, é um milhãozinho, a mais ou a menos, aqui na ponta, 500 mil, a mais ou a menos, aqui na ponta, de produção, de oferta, ou demanda, o pessoal acha, que tem fontes diferentes, que a gente lê, tem gente que acha, que tem 600 mil ali, que o Biden consegue tirar, e, então, isso aí pode, ser um risco, tem um terceiro risco, que é, a capacidade ociosa da OPEC, dos países produtores de petróleo lá, que tem capacidade ociosa, muita gente questiona, qual o tamanho disso, mas, certamente, é mais do que um Irã, de capacidade, de produção, então, é bastante, e é isso, se o petróleo sobe muito, eles poderiam voltar, apesar de que, todos os indicativos, é que eles não querem, voltar com essa produção, falando um pouco mais, da guerra em relação a petróleo, e seus possíveis impactos, eu acho que tem dois, que a gente monitora aqui, a gente, deixando bem claro, que o impacto até agora, foi zero, mas vamos estudar para tentar prever um pouquinho, dos próximos movimentos do xadrez, os dois cenários, os dois possibilidades de impacto, o que a gente vê, um, é isso aqui, esse aqui é o Estreito de Hormuz, que é o Golfo Pérsico, essa parte aqui, aqui está o Irã, aqui está Israel, que basicamente, 17, mais ou menos 17% do volume global de petróleo, circula nesse pontinho aqui, então, qualquer coisa que barre isso aqui, é mais ou menos isso aqui, que a gente está olhando para cá, qualquer coisa que barre isso aqui, teria um impacto muito grande, essa produção vai, geralmente vai mais para a Ásia, vai para a China e tal, mais ou qualquer interrupção aqui, seria muito danoso, cada um faz uma conta, a Goldman tem uma conta interessante, que fala que, se interrompe ali, primeiro mês é 20% de alta no petróleo, e piora a medida que continua, então, esse aqui é um impacto possível, que pode acontecer com a guerra, o outro, é alguma coisa que faça os Estados Unidos, e ser mais, impositivo, como é que eu posso dizer, ser mais sério, em relação a impor restrições, à produção de petróleo do Irã, porque eu vou contar uma coisa para vocês, não está rolando não, eles não estão impondo nada, os Estados Unidos estão fazendo vista grossa, em relação à produção de petróleo iraniana, você percebe aqui, que no governo Biden, é mais ou menos, uns 600 mil barris dia, de crescimento de produção recente, por lá, e a produção de petróleo no Irã, está alta, é uma coisa que é bem esquisita, isso aqui, e eu acho que essa vista grossa, é um pouco por causa da questão da inflação, e você pensa que esse ano é um ano eleitoral, então, a gente acha bem improvável, que tenha alguma retaliação, ou algum, que os Estados Unidos façam alguma coisa, em relação ao Irã, para reduzir esta produção, então, a gente acha que os impactos do petróleo, até agora foram zero, em relação à guerra, e que eles continuam improváveis, mas a gente vai monitorar, e eu trago aqui para vocês, então, é isso, considerando isso tudo, o petróleo é justo, ter ido para lá, continuando tendo as posições aqui, e a gente não imagina, que tenha muito motivo, para cair não, bom, antes de terminar, vamos falar de um outro assunto também, que, essa história de reflation, de comodidade para cima, e a gente com pouco comodidade, aqui no fundo, é a menor posição de comodidade, desde que a gente começou a encor, isso me deixou preocupado, para caramba, eu fiquei pensando muito, mesmo pensativo, se a gente deveria comprar, e tal, as comodidades andaram, aquela coisa toda, e essa é uma pergunta, não é óbvio, de um bilhão de dólares, e especialmente, em Vale, porque Vale, está caindo ainda bastante no ano, e hoje a gente tem zero, no fundo, então, a gente deu um foco bastante, grande em Vale recentemente, e eu vou trazer a nossa conclusão, até agora, acho que a nossa vontade, ainda é de não ter, e primeiro, um motivo que seria para ter, isso aqui é um pouco do, é um jeito de ver, a gastança, como é que o governo chinês, está gastando de grana, pelo lado, da emissão de bonds, e você percebe, que ainda está baixo, isso aqui, meio que, mostra para a gente, que o governo chinês, está indo devagar, com os gastos por lá, e que teria espaço, para mais estímulo, mas mesmo assim, a gente não consegue animar, com o minério, que o minério tem, todas as comodas, estão subindo, e o minério está fraco, mesmo com a China, produzindo um monte de aço, esse grafo aqui, me chamou muita atenção, foram exportações, de aço, da China, olha a barra, do mês de março, foi uma exportação gigantesca, então a galera, ela continua produzindo, para caramba, aço, com margens, assim, que eu acho, que são, neutras, zero, negativas, e essa aqui, é uma grande reclamação, inclusive da Gerdau, das produtoras de aço local, aqui, que esse aço, parte está vindo para cá, atrapalhando um pouco, o mercado por aqui, e, então, essa produção toda, e a exportação, e mesmo assim, os estoques, aqui, eu trouxe os estoques, de aço, que é a China vermelha, continuam altos, saudáveis, e de minério nos portos, também, então, você pega esse aço, esse minério caindo, o que é, o que é, esses dois gráficos aqui, meio que indicam para a gente, eu acho que eles indicam, que a demanda lá, está muito fraca, né, e, e, e aí eu fico imaginando, que, pô, esses estoques, altos, com produção, se eles resolvem, por algum motivo, diminuir, a produção de aço, por exemplo, eu não sei, qual que seria, o chão do minério, nesse caso, né, então, então, fica, fica difícil, e aí, lembra que eu falei lá atrás, que tiveram os PMIs, que vieram forte, a galera ficou meio que animada, com possibilidade, de me comode e tal, pois bem, essa madrugada, vieram dados ruins, em China, tá, teve um PIB, que veio mais forte, que o esperado, mas isso aqui, foi totalmente ofuscado, por produção industrial, que foi bem mais fraca, eu até tinha um gráfico, que eu ia trazer, da série histórica disso, foi uma produção industrial, bem fraca por lá, venda de varejo, esse property investment, também, enfim, a China voltando, a mostrar dados fracos, então, a gente fica meio, cauteloso, eu não estou muito, com vontade, de comprar vale, não, ainda não, obviamente, vamos continuar monitorando, essa história da reflação, dessa economia global, inteira mais forte, que a gente falou no começo, que isso é positivo, para commodities, mas sei lá, talvez, são teses mais específicas mesmo, que vão bem, tipo, cobre mesmo, e não o minério, é isso, então, a gente vai ficar só, na fase de commodities, na parte de commodities, a gente vai continuar, meio que só, no petróleo mesmo, pessoal, isso, caminhando para o final, já foi mais de meia hora de vídeo, peço desculpa, mas realmente é muito assunto, sobre mudança na carteira, indo para o final aqui, eu não vou falar muito, porque, a gente está fazendo um monte de mudança, a gente tem a visão de longo prazo, vocês sabem disso, a gente não gira muito a carteira, mas essa volatilidade no mercado, está dando umas chances, para a gente fazer boas trocas, eu vou falar, as mudanças que a gente fez, até o final do mês passado, vai, a gente recomprou Curi, que a gente tinha vendido, e comprou logo depois, porque o cenário continua muito bom para ela, e aí, duas posições que já teve no passado, a gente zerou, já tem um tempo, e a gente recomprou agora, foi Vivara, e Localiza, são duas ações que despencaram, depois que a gente vendeu, e, a gente gosta, e, por motivos diferentes, obviamente, cada uma delas, mas, que nesses preços, a gente voltou a gostar, as coisas que a gente conhece, que a gente gosta muito, e que despencaram, então, a gente voltou a adicionar, no campo das vendas, das seduções lá, até o final do mês passado, Vibra, que a gente acha que as margens, estão vindo pior, do que a gente estava esperando, e Nubank, que eu gosto muito, já falei de Nubank, várias vezes aqui, que a gente era short, lá em 2022, depois a gente passou a comprar, depois a gente comprou, porque a gente gostou muito, do que estava sendo entregue, mas, como a nação, esse ano, subiu tipo 40%, e a gente revisou, nossos números, de lucro, nossas expectativas, especialmente no ano que vem, para baixo, então a ação, foi super bem, a gente revisou, os números para baixo, aí ficou um pouco difícil, de justificar, então a gente vendeu, mas eu ainda gosto bastante, e de novo, eu não vou falar quais, mas a gente tem feito, várias trocas, nos últimos dias, porque a gente acha, que tem muita oportunidade, acontecendo no exato momento, aqui na bolsa, essas trocas, até porque a gente não terminou ainda, eu falo, depois, então vamos lá, esse cenário, tudo que a gente falou aqui, o cenário de fato mudou, não tem como não falar que não mudou, quando você sai de, seis cortes de juros, nos Estados Unidos, especificados por ano, para menos de dois, o cenário mudou, a gente tem que ser humilde, para saber disso, e bagunçou bem, mas quando eu vejo, o SMLL, com hoje, caindo 12%, um monte de papel, assim, ficou muito claro, olhando para a bolsa, nos últimos dias, um monte de papel, em dinâmica clara de stop, que é aquela coisa assim, vende, não importa, a qualquer preço, não importa se a história é boa, se ela é ruim, se a empresa está entregando ou não, vende, a gente viu isso acontecer com várias ações, hoje até foi um dia, que a gente começou a ver essa dinâmica melhorar, vamos ver nos próximos dias aí, mas quando eu vejo isso, eu acho que muito, e especialmente a história da SELIC terminal do ciclo, que eu falei, indo para 12, para 10 e 20, eu acho que talvez muito desse cenário novo, já foi para preço, e aí passa a ser um monte de papel, histórias boas, dando chance, não precisa ser história questionável, difícil, tem muita história de empresas que estão entregando, mostrando, por exemplo, eu falei da Cury, mas sim, esse setor que tem mostrado agora, eu estou meio que dando uma dica aqui, de mudanças na carteira, mas, que mostrou agora, empresas que mostraram prévias operacionais, recentes, super fortes, super boas, e mesmo assim, o mercado ignorou isso, com a ação, sem dó, então é isso, tem historinha redonda, que está dando bastante chance, com essa queda recente, e são essas, que a gente está indo atrás, então a gente não tem caixa, a gente continua com o net long alto, achando que o mercado aqui, está com uma carinha, de oportunidade, e que tem muito prêmio de risco, nessa renda fixa brasileira, aqui depois, dessas últimas semanas, bom, é isso, muita atenção, porque de fato, está volátil, está difícil, tem que tomar cuidado, a gente está aqui super atento, são 10 da noite agora, tem bastante gente aqui no escritório, é isso, que eu queria trazer para vocês, esse mês, muito obrigado pela confiança, vamos continuar navegando, para entregar bons retornos, e até o mês que vem, obrigado. Obrigado.